Música E aí pessoas, como vocês estão? Estou ótima! Como eu tinha dito no meu último vídeo, ou eu acho que eu falei, é a convite da Experimento, eu vim fazer meu primeiro intercâmbio de 3 semanas. Eu acabei de fazer a minha prova de nível, tipo, todo o grupo fez provas para colocar a gente em nível, eu ainda não sei qual é o meu. Eu estou com a Duda, ela é minha roommate, ela está no meu quarto, e a gente acabou a prova meio que juntas, e aí a gente veio aqui andar pela faculdade, pela universidade. E olha a vista desse lugar, é absurdo, juro. Aí tem uns banquinhos, palmeiras e um jardinzinho ali atrás. Aí todo dia tem uma programação, tipo, passa uma programação para a gente, para a gente saber que horas a gente tem que acordar, que horas a gente vai almoçar, para onde a gente vai e tudo mais. E a programação de hoje é Santa Mônica, que tem o pierzinho lá, tem a roda gigante, tem praia. Olha, gente, a Starbucks é aqui, aí, ó, a universidade gigantesca. Aí que agora a gente está com pressa para ir para a aula, que senão a gente vai chegar atrasado. Acabamos de voltar das orientações, ainda não passaram para a gente em que level cada um está. Só que aí falou quais são as regras, tipo, meio básicas, assim, e óbvias, que são... Você tem que estar sempre no horário, se você não estiver no horário, você não entra na classe. As aulas começam às nove, aí tem um intervalozinho de vinte minutos, às dez e quarenta, e às onze horas volta e termina meio de meia. E aí meio de meia é nosso almoço. E o que mais de regra tinha? Não pode beber e nem fumar, tipo, óbvio. É isso, foi isso que eu entendi. Aí esse aqui é o meu quarto, que eu estou dividindo com a Duda. E a gente deu muita sorte, porque esse quarto é bem maior que dos outros, porque é um quarto para três pessoas. Só que, tipo, não tem três pessoas aqui, só tem eu e a Duda. Aí, ó, essa é a cama que teria a terceira pessoa, só que a gente decidiu colocar nossas coisas. Minha cama, eu trouxe um espelho do Brasil, graças a Deus, porque aí eu consigo me maquiar sem ter que ir para o banheiro. Aí tem uns closets, assim, o espaço da Duda. E o banheiro aqui é compartilhado. Então, no final desse andar tem um banheiro com, tipo, cinco privadas, cinco chuveiras e todo mundo compartilha. E também uma coisa bem legal que ela falou, tipo, ah, aqui não tem ninguém para arrumar a sua cama, sabe? Então, todo dia de manhã, quando você acorda, é bom você dobrar. Na minha casa, por exemplo, eu acordo, aí quando eu volto para casa, magicamente já está tudo dobradinho, sabe? Aqui não, aqui, tipo, você tem que acordar e arrumar. Porque senão ninguém vai arrumar para você e vai ficar tudo bagunçado. Agora a gente está com o tempinho livre para se arrumar para Santa Mônica. Eu vou escolher minhas roupas que eu quero levar, porque vai levar biquíni. A gente vai para o praia, estou muito feliz. E é isso, gente. Vou mostrando para vocês. Agora eu estou almoçando. O almoço é meio de meia. Aí eu estou aqui, ó, na cafeteria com o pessoal. Olha, gente, aqui é gigantesco. Que orgulho, eu faço para lá também. Ai, que vergonha, né? E a comida é muito boa, tipo, ó. Eu peguei peixe com arroz e brócolis. E é isso, gente. Vamos almoçar e aí a gente pega o ônibus para Santa Mônica. Gente, acabamos de chegar aqui em Santa Mônica. E ali tem o parque de diversão, que a gente está ficando um pouquinho na praia, para depois ir para o parque. Aí está uma mudança dessa merda cair na minha mão. Eu estou parida. Olha, acabamos de sair dessa montanha aqui. Estamos na roda gigante daqui. Aí aqui é tipo, tem café, tem almoço, tem jantar. É só você ir na cafeteria, que é ali. E aí a mulher passa o cartão do seu quarto, você entra e a comida aqui é maravilhosa. Só que hoje eu tenho que terminar um trabalho para uma apresentação, que é hoje. Aí eu estou indo para a Starbucks, que é mais perto da livraria. Aí eu só pego o Starbucks e como enquanto eu faço o trabalho. O pessoal precisa ter a emoção de quão grande é. Passar carro, tipo, é gigantesco, sério. Fazer trabalho com essa vista não é tão ruim assim. Ai, ai, vou abrir aqui meu trabalho. Gente, você tinha que escolher um assunto para você falar dez minutos, né? Então teve gente que escolheu comida, teve gente que escolheu a cultura do país, que tem gente de, tipo, Arabia Saudita, Rússia, Alemanha, enfim. E aí eu fiquei, tipo, mano, o que eu vou falar, tá? E aí eu escolhi a minha coleção com a Prove. Caralho. Minhas duas coleções, né, que uma ainda não saiu. Vou mostrar para vocês. E é que a internet é muito rápida, eu juro. Fico fazendo as coisas mó rapidão. Ah, foi um assunto que eu pensei que eu conseguiria falar, tipo, por dez minutos ou mais. Ó, vou mostrar para vocês como está até agora. Eu só preciso ensaiar mesmo, para ter certeza que dá tempo. Nossa, eu fiz 29 slides apenas. Ó. Essa é a capa do trabalho. Aí eu falo, tipo, do meu irmão, porque ele é o dono da Prove, criação da Prove, Prove. Aí eu falo das fotos que eu já fiz para a Prove, aí minha colab, minha colab, minha colab, minha colab. Enfim, eu não vou passar para sempre, porque eu mostro também fotos da minha nova coleção com a Prove, que ainda não saiu. E é isso. Me desejo em short, porque vai dar certo. Vai ficar ótimo. E aí, gente, como é que vocês estão? Ai, gente, sei lá, eu estou muito triste de estar tendo que ir embora dessa faculdade, dessa universidade, porque a gente vai ficar mais uma semana agora viajando pela costa. É, eu vou mostrar para vocês um dia meu aqui, por mais que seja meu último. Hoje é o último dia de aula. Aí, estou tomando café da manhã agora, estou meio atrasada. Mas, ó, aqui é a Starbucks que tem aqui. Hoje o dia está meio nubladinho. O céu deve estar triste que eu vou embora daqui. Só pode. Mas é isso, eu vou sentir muita falta daqui, porque tem uma programação, sabe? Que você se acostuma, você entra numa rotina. Mas... Fazer o quê, né? O... Vida que segue. Mas é, gente, eu vou comer e correr lá para a aula. Ó, gente, essa é a sala. Ali para os PowerPoints. E é gigante, só que só tem 10 alunos por sala, assim, para, tipo, dar para conversar e tudo mais. Esse é o prédio que a gente vem todo dia para ter aula. E agora eu estou indo para... O que que é? Vai ser? Ah, para a graduação. É, vai ser a graduação, porque acabou o nosso curso de duas semanas aqui. Aí, e depois vamos para a Vênis, que vai ser o passeio do dia. E aí, gente, como... E aí, pessoas, como é que vocês estão? Então, hoje é meu último dia de intercâmbio. Estou muito chateada mesmo. A gente vai dormir hoje aqui num hotel em Los Angeles, perto do aeroporto, porque amanhã a gente só acorda e já vai. É a minha terceira vez aqui na Califórnia, mas... Estou mais apaixonada ainda. E eu já estou pensando nos próximos, entendeu? Eu queria muito agradecer o experimento pela oportunidade, porque... Eu nem sei dizer o que essa viagem trouxe para mim. Amigos novos, experiências novas. A independência que você tem aqui, tipo... É maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu estou bem cansada, porque amanhã já é nosso voo, né? Mas eu estou muito feliz mesmo. Mas eu já quero fazer isso aqui, Senhor, para o resto da minha vida. Experimento, vocês estão aqui, ó. Estão no meu coração, nem sei dizer... Eu não tenho nem palavras para agradecer para vocês por essa experiência. E já logo aviso que agora eu vou... Vou fazer sempre, porque... Meu Deus do céu, que viagem foi essa? Sério. Vale a experiência. Amei, amei, amei. Conhecer culturas diferentes. Gente, eu conheci um menino da Arábia Saudita. Adorei. Conheci russo, conheci alemão, conheci espanhol. Gente, amei, amei, amei. Fora todo o pessoal que vem de todo o Brasil. De toda a parte do Brasil tem aqui, entendeu? E para quem quiser saber, o Instagram da Experimento é arroba experimento underline, tá lá. Então deve ter umas fotinhas minhas também. Postei muita foto na minha viagem, arroba jade picom, ó. Vocês vão ver algumas agora, ó. Postei muita foto, muito. Porque aí quem fica um mês na Califórnia faz o quê? Tira foto. E além de surfar, andar de bike, fazer tudo, tudo o que você pode imaginar, você pode fazer aqui. É maravilhoso. Estou muito realizada, estou muito feliz. Foi a melhor, melhores férias da minha vida. Falou a pessoa que tem 15 anos, né? Mas por enquanto, gente, isso aqui foi a melhor viagem, a melhor férias, a melhor experiência, a melhor tudo. Estou, assim, muito feliz. Mas é isso. Vocês me acompanharam em mais uma viagem dessa vez. Eu não consegui filmar os 22 dias, porque senão acho que ia ficar a programação do ano inteiro do canal. Intercâmbio. Mas é isso. Espero ter dado pra dar um gostinho do que foi. Eu postei em todas as minhas redes sociais. No Snap, no Facebook, no Instagram. Espero que a próxima viagem venha logo pra eu poder gravar com vocês. Entendeu? Que eu gosto de viajar. Mas um beijão. Muito obrigada por ter assistido. E, 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 e... Vai ter um Jade Responde sim, porque eu não quero ficar falando muito nesse vídeo, entendeu? Mas eu vou fazer um vídeo, um hashtag Jade Responde especial pra um intercâmbio, onde as perguntas vão ser só sobre um intercâmbio, entendeu? Porque aí vocês vão conseguir entender bem como é que foi. Mas é isso, gente. Tô triste. E feliz. E triste, e feliz, feliz e triste. E mais feliz do que triste e tudo misturado. Mas é isso, gente. Um beijão. Muito vocês. Obrigada pelo carinho. E é isso. Tchau, tchau. Gente, meu Deus, tem um cachorro. Vem cá. Vem cá. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Vem cá, vem cá, vem cá. Segura. Segura, Nuda.